Vocês de casa, colecionam alguma coisa? Eu colecionei já, por exemplo, papel de carta, cartão de telefone, quando se usava, lembra? Então assim, muita gente coleciona algumas coisas, como moedas, enfim. A gente foi conhecer um caso aqui em Joinville, de um médico e bombeiro voluntário, que coleciona miniaturas de carros, caminhões, helicópteros. Ele transformou aquele sonho de ser bombeiro, quando ele era criança, em realidade. Mas ele ainda mantém essa coleção com mais de 500 peças. Confere só. Se eu estou vendo esses brinquedos aqui do meu lado, tem muita criança que ficaria enlouquecida com cada uma dessas peças. Mas e se eu te contar que essa coleção toda aqui, com mais de 500 peças, não é de uma criança, mas sim de um adulto? E eu estou falando do Júlio, que é neurocirurgião, que está aqui do meu lado e vai contar vários detalhes. Júlio, primeiramente, me conta como começou essa tua coleção. Então, minha coleção começou quando eu estava na faculdade e foi no momento que eu também entrei no Corpo de Bombeiros aqui de Joinville como voluntário. E aí eu comecei a juntar carrinho de bombeiros, helicópteros e foi aos poucos que a coleção foi crescendo. E bora me contar então cada um dos segredos aqui da tua coleção. Então, isso aqui é uma coisa que a gente vê no dia a dia, um acidente com várias vítimas. E a gente pode ver aqui a equipe do bombeiro desencarcerando, tirando das ferragens o carro capotado, o pessoal do caminhão já preparado para apagar algum incêndio, se tiver. A ambulância e os helicópteros já disponíveis para levar as vítimas para o hospital o mais rápido possível. E aqui a gente tem uma demonstração do centro cirúrgico, onde está sendo feita uma neurocirurgia, né? E tudo bem coordenado. E assim, aqui foi montado com tempo, com tranquilidade, né? Mas na vida real a gente não tem esse tempo. Tem que ser tudo muito rápido e objetivo, né? E aqui, por exemplo, quando você vai adquirir, vem a coleção completa? Você vai comprando peças por peças? Como que funciona isso? Foi peça por peça, né? São objetos que, infelizmente, são caros, né? Então a gente vai juntando aos poucos. E assim, acho que foi o exemplo de dedicação, né? De muito suor, de trabalho, estudo, para poder chegar a esse ponto, né? Ali a gente tem os Legos originais, né? Então é impressionante o detalhe, né? A gente vê o caminhão, que é o mesmo caminhão que a gente tem no Corpo de Bombeiros, né? Então a gente tem o caminhão real, né? E aqui está uma réplica, um brinquedo, mas que é um sonho que se torna realidade. E aqui tem o detalhe do cinegrafista, do repórter. Então vocês estão sempre juntos, né? Mostrando. A gente está bem representado. As ocorrências, né? E acho que o importante de trabalho é mostrar que, assim, por que acontece isso e como pode ser evitado, né? Para que um próximo capotamento, um próximo atropelamento não ocorra. Está achando que acabou? Não acabou, não. Tem mais peças nas outras partes aqui da casa do Júlio. Você vai mostrar então? Partiu, ó. Vou deixar você aí na frente, né? Que conhece melhor a casa. Vamos lá aqui, que eu já dei uma olhada antes aqui, antes a gente começar a gravar. Então aqui tem... Eu separei as ambulâncias, né? Também é um sonho, né? De poder trabalhar nela. E hoje eu continuo atendendo. Aqui embaixo a gente tem a coleção dos... Eu separei os caminhões que a gente tem no bombeiro. Então quem for visitar o quartel do Corpo dos Bombeiros tem várias réplicas aqui. Aqui primeiro, então, aqui são as ambulâncias. As ambulâncias. Aqui o atendimento médico, né? Que a gente tem de resgate. Aqui tem o detalhe das ambulâncias americanas, né? Algumas... Uma delas foi feita em homenagem ao 11 de setembro, onde tá escrito, né? Que alguns deram... Todos deram alguma coisa, mas alguns deram tudo, né? Em homenagem àqueles que morreram. E esses aqui mais em cima são mais antigos? São os modelos... Isso, os modelos antigos, né? As réplicas. E o Corpo de Bombeiros de Joinville também tem uma réplica dessa. Ah, também tem aqui. Tá lá no museu. Tá lá no museu, que é parecido com essa ali de cima mesmo. E aqui, então, aqui... Aqui são... Aqui é o que tem no Bombeiro de Joinville, né? A gente tem a carreta de combate a incêndio, tem a auto-plataforma, né? A escada. E tem uma delas que tá sendo restaurada lá no Corpo de Bombeiros, que é a caminhão... O Magiros antigo, né? Então... É essa aqui. Isso, tá? Eles estão... E aqui tem uma réplica em casa e poder olhar pra isso é um sonho também, né? Viajar mais um pouco aqui dentro da casa pra gente conhecer melhor. Aqui tem uma parte, eu acho que muito especial pra mim, que é... Tem coisas antigas também e as coisas atuais, né? Então, a gente tem o modelo francês, né? Que é o capacete Galet, com todo o equipamento que eles têm. O atendimento americano, né? Essa aqui é a viatura que eu falei, que foi feita em homenagem à escada que foi destruída lá no 11 de setembro. E aqui tem a parte do exército também, da Primeira Guerra, Segunda Guerra. Os bonecos, né? Tem o detalhe deles, né? Do bombeiro, o detalhe do policial. Aquele caminhão também de brinquedo, mas ele controle remoto, levanta, sirene, tem... Mas você deixa ele paradinho ali. Ninguém chega perto, geralmente eu deixo protegido com vidro, né? Hoje eu abri aí pra vocês poderem ver melhor, assim. Ah, então normalmente tá com vidro. Sim, não, tem todo o cuidado. E o quarto fica trancado aqui. Criança não vai entrar. Criança, infelizmente... Uma criança me perguntou, né? Por que você tem tanto brinquedo, se você pode ver de verdade, né? Ah, então dá pra mim, né? Já que você não precisa, né? Não, é... Com muito carinho, né? Esses são os Playmobiles da década de 80, né? Então, da Geobra, né? Vieram alguns da Alemanha e também tentando conservar o máximo possível. E é muito legal porque, assim, a gente tem o antigo e tem o atual, né? Então, ver a qualidade muda, mas o sonho é o mesmo, né? O sonho de criança, né? Aqui tem um... É um Ford... É um Chevrolet Belair, né? A gente até tem... Foi feita uma reportagem com o Seu Gilmar que tem um Belair desse, não do bombeiro, né? Mas é um original mesmo. E esse aqui é uma réplica, mas também com vários detalhes, né? E esse aqui é usado pelo xerife, né? Do chefe do bombeiro americano. Nossa, esse tá muito lindo, né? Com todos os detalhes, abrir porta, né? Ah, que legal! É um negócio, assim... Impressionante, né? O nível de detalhes é assim, é absurdo. E aqui são os modelos de metal também, são... Esses são brasileiros, são nacionais, né? Ah, que legal! E... Tanto do helicóptero, como do caminhão. E aqui do outro lado, a gente tem mais, né? Tem mais peças aqui. Tem bastante helicópteros aqui que eu tô vendo, né? Então, aqui é um... O que você pode falar sobre esses? Pra mim, a aviação também é uma paixão, né? Eu trabalhei de voluntário, né? Então, se chegar rápido, voando, ajuda que vem do céu, né? E poder fazer a diferença na vida de alguém que tá lá caído no chão, no acidente, faz a diferença pra vida, né? E aí eu falo, uma vida não tem preço. Te agradeço super por ter aberto teu espaço aqui pra nós. Obrigado. Forte abraço. E também, ó, agora tchauzinho pra vocês e quem sabe qual vai ser a nossa próxima aventura. Forte abraço pra vocês. Sensacional a reportagem. Como disse o Micael, estamos abertos a sugestões. Se você também conhece alguém que tem uma grande coleção diferente aí pra mostrar, manda sugestão pra gente. Tchau.